Música Vem aí um novo Grenal de Mesa, um novo cenário, neste momento está sendo feito pela arquiteta Pamela Trezel, um novo programa ainda mais interativo, novos convidados e um programa que promete agitar ainda mais a região. Depois de um ano, vem aí um novo Grenal de Mesa. Aguarde! Parador Pub, o espaço ideal para eventos sociais e corporativos com estrutura completa. Três anos fazendo alegria e marcando os melhores momentos. Reserve sua locação pelo WhatsApp 984745656. Faça da sua festa um show! Assistência técnica que você precisa chegou! Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games. Profissionais qualificados, certificação e garantia. Em TAPES, na Avenida Cisbrasil 591, em frente ao Shopping Novo Center. E em Camacuã, na rua Zeca Neto, 948. Leandro, o seguinte, quero uma pizza tamanho família, para entregá-la em casa. Acabei de terminar o programa aqui, sei que vai chegar bem rápida, tá? Então pode ser Gala Meza, frango de tabiri, chocolate branco e quarteiro. Valeu Leandro, um abraço! 3672-2222, a melhor pizza e o melhor X, claro, no Good Bar, diretamente do coração da cidade, na Praça Rui Barbosa. Peça você também, Good Bar, lanches, restaurante e pizzaria. As melhores bebidas importadas você encontra aqui na Tudo de Bom. Para quem gosta de uma unha bem estilose, bem bonita, bem feita, venha conferir o cantinho da Tudo de Bom. Para quem não abre mão de estilo e conforto, venha conferir a nossa coleção Outono e Inverno da Moleca. Está um arraso! E a loja Tudo de Bom tem um cantinho só de aromatizantes também. Venha conferir, vocês vão gostar dos cheirinhos maravilhosos que tem. Então, você já sabe. Vem, está tudo de bom! Seu brilho é o meu abrigo... Quer garantir os benefícios para a sua aposentadoria e demais questões previdenciárias? Procure uma consulta com o escritório MP Advocacia Previdenciária, com a doutora Maria Heloísa Pilger, o mais responsável e especializado escritório sobre direito previdenciário de TAPES e região. Para você chegar em casa tranquilo, para você ter o seu comércio totalmente seguro aqui em TAPES e para você poder se desenvolver e cuidar da sua família com a Impacto Segurança Patrimonial. 24 horas, os melhores seguranças aqui da cidade de TAPES. Venha você também para Impacto Segurança Patrimonial e cuide do seu maior bem, que é a sua família e, claro, o seu trabalho. O verão está chegando e se você quiser entrar em forma, agora é a hora de entrar na academia. Então, venha já para a Japura Sport Fitness, para que na estação do verão, tudo funcione como você sempre sonhou. Aqui nesta piscina de hidromassagem, que além de refrescar, também proporciona diversos exercícios com profissionais de educação física. Vem agora para a Japura Sport Fitness, deixar seu corpo ex-cultural e cuidar, acima de tudo, da sua saúde. Mercado Santa Rita, as melhores promoções, churrascos, a melhor comida que você encontra aqui, além de todo aquele atendimento totalmente diferenciado. Venha você também para o Mercado Santa Rita, parceiro do programa Grenal de Mesa, na nossa Lagoa TV. Mercado Santa Rita, as melhores promoções, churrascos, churrascos, churrascos.